Isso é Batalha do Norte, isso é Batalha do Norte Quem economiza grito, com a que nós nem se envolve Isso é Batalha do Norte, isso é Batalha do Norte Uou, 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 uou Então Bibi, te peço desculpa que eu falo agora, te bato perante a cidade Você vai entender que sem questão de nível tem que ter capacidade Você acha que se é Bibi perigosa, é só vaidade Contra o DNA, você conhece o que é perigo de verdade Mas você sabe que Silvestre, o mano não foi inteligente Como você diz, o perigo sendo que o perigo tá aqui na sua frente Mas você sabe que eu faço rap e na rimar só de repente É mais que um perigo, um físico, é um perigo que tá na sua mente Só que hoje você sentia a pedir, você sabe E agora você não sai mesmo que desde criança eu aprendi Eu tenho que dominar os meus medos Então o perigo não é nada, menina, você sabe E agora que eu sou tenebroso Que é um perigo pra um MC que tem um sonho de corajoso Mas você sabe que você é corajoso Quem que é um MC fraco pra um MC perigoso Mas você sabe que eu vou no improvisado Seu verso é fraquinho e o seu rap é opão Enquanto eu sempre quer ter perigo, eu falo não faço desse jeito Enquanto os caras que temer o outro, faço minha rima Eu só quero respeito Então você sabe, agora é toda capacidade Enquanto você quer ser tembido, bimbi, perigosa Que é DNA, que é pura humildade Mas você sabe que o rap é bom, por isso eu tô no momento Respeito não é pra quem quer Respeito é pra quem tem merecimento E você não merece, então sai daqui Eu vou sofrer e no verso sempre pra evoluir Palmas pra Bethany Legou, legou Quem finalizou foi a minha direita, bimbi Quem acha que deu bimbi, faz barulho Já quem discorda e acha que deu a esquerda, DNA Faz barulho 1, 2, 0 Live Rock TV 50 50 50 Yeah, yeah, perdão Yeah, ah Tu tu nunca vai, tem pitch no fudge Mata esse cara no Detroit Tu tu nunca vai, tem pitch no fudge Mata esse cara no Detroit Oh, 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 oh Esse é o DNA, mas não é constante Ser DNA, mas nunca vai, tá no meu sangue E você sabe ser meu inimigo Se faz parte de mim, não faz parte dos meus amigos Só que você recebe agora que eu te falo Minha, não quero ser do seu pulmão Então eu vou falar Eu posso não estar no seu sangue Eu sou DNA E pra onde você olhar, eu vou estar lá Aonde eu olhar, você vai tá lá, cê não tá no meu grupinho, por que eu não deixei entrar? Cê tá ligado, cê não tá aqui, que é o cara do cocô, com a minha gente Só que eu sou no clube dos cinco, então o que eu falo é sacanagem, é fato E agora cê acha que eu quero entrar para o seu clubinho, que é aquele clubinho dos derrotados Clube dos derrotados é clube dos excedores, por isso mano, que aqui você caô E cê entende, sei que é o renegado, mas é campeão de favelado Só que, e agora que eu te falo, eu sou o renegado, mas não sou o vacilão Nós somos aqui da mesma cultura, então igual, o Itáxia eu vim cobrar o meu irmão Bate por, bate palma Legou, legou, legou Quem finalizou, foi a minha esquerda, meu camarada DNA Quem acha que deu DNA, faz barulho Já, quem discorda e acha que Bibi levou Faz barulho Tchulala, Bibi, para prontas Tchutãozinho